Galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tudo tranquilo? Família, hoje eu vou colocar aqui, fechadura na porta, família, olha o jeito aqui, família, ó Família, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha, deixa o like, tamo junto, vamos chegar aos meus inscritos Olha aí, família, essas peças tudinho, mostrei aqui pra vocês, ó Esse aqui é a furadeira, já deixa o like, vamos chegar aos meus inscritos, família Vamos ver, essa aqui é a furadeira, família, aqui eu vou só aumentar mais esse buraco aqui, ó Que é pra fechadura entrar bacana Fica a zoada aí, viu família, a zoada é assim mesmo Tá que fácil, né família, ó Agora vamos aqui, deixar ela aqui, ó Agora vamos pegar essa aqui, família, ó E essa chave, ó Pegar o fórum Aqui, família, ó E limpa, aqui dentro, ó Limpa bem limpinho Limpou, agora deixa eu tirar uma coisinha aqui Limpa bem limpinho aqui Ai, caiu até no meu olho, família Agora, família, ó Vai colocar isso aqui, ó, bem certinho, ó Pra dar nesse, ó, esses dois buracos, tá vendo? Esses dois buracos aqui Dois buracos aí Tem que dar com esses dois buracos da fechadura aqui, ó Ó, esse buraco tem que ser nesse E esse de baixo Tem que ser nesse da porta Vamos aqui, ó Ó, pra vocês verem, ó Tem que ficar tudo retinho Ó Colocar, ó Tá vendo, família, ó Família, deixa o like aí Ativa o sininho Compartilhar, aí, família, ó Viu aí Como é que é, ó Tá vendo, família? Olha o jeito que ficou aí, ó Agora Vamos Dar uma batidinha Ó Pra ela encaixar bem, família Tá vendo aí, ó Fica bem certinho aqui, ó Agora nós vamos pegar A linguiça É língua É língua A língua, família, ó Família, esse buraquinho aqui, ó Sei que vocês estão vendo, ó Esse buraquinho bem aqui, ó Tá vendo esse buraquinho aqui? Tem que dar certo nesse buraquinho aqui de cima Tá vendo aí o jeito aqui, ó Tem que entrar Tem que subir Foi baixo, ó Família Tem que suspender mais, ó Ver se eu consigo suspender assim Consegui, ó Suspender mais ela Senão não entra Essa fechadura aqui, ó Tá vendo, família? Tá batendo Então Vamos tirar de novo Tem que trabalhar, né, família? Tem que ter trabalho Toda coisa você tem que ter um trabalhozinho Ó Fácil de tirar Tá vendo? Tá vendo, família? Ela é fácil de tirar Ó Agora Não tem que suspender Tem que tirar Tem que tirar Vem ver se nós colocamos ela certinho agora Aí Vem ver se nós colocamos ela certinho agora Pra não dar errado Ficou baixo de novo Ficou baixo de novo Vem ver se ela entra agora Isso é ruim, família Não tem que acertar Ó Olha, entrou Aí, ó Olha, entrou, viu? Deixa eu ver agora o que que é Agora, família Vamos pegar Ó O que eu tava falando Pra você era Esse parafusão grande aqui Tá aqui dentro Pera aí Que eu vou Abrir ele aqui Ó Tá vendo, família? O parafusão aqui Cadê a outra chave? Ó Onde eu botei a outra chave? Onde eu botei a outra chave? Tá ali Olha, família Vou mostrar pra vocês aqui Como é que é Agora, família Esse aqui, ó Ai, não é essa? Tá vendo, ó Olha aí, ó Igual eu falei pra vocês lá Tá vendo, ó Igualzinho eu falei pra vocês Ó Ele vai lá Para ele apertar esse bicho aqui, ó Viu? Ele vai entrar lá dentro, né? Aqui, ó Aperta aqui Tá Tem que apertar mesmo Eu gosto de apertar com a chave Tem que apertar com a furadeira Eu aperto com a chave Ó aí, família Ó Pronto, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Aí Pronto Agora, família Vamos trazer o outro Vamos ver como é que ficou aqui Tá Pra lá Aí Pra cá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Deixa eu abrir Agora Vamos bater esse outro aqui Família Tá vendo, família? Isso aqui Só que Esse aqui, família Tem que ter essa bichinha Vem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem que ter essa bichinha Vem aqui, família Dentro dele aqui, ó Tá vendo aí, família? Ó Ó Com o dentro Do outro a mesma coisa Ó Tá vendo aqui, ó Quando ele sair lá fora Eu já coloco ela Bora lá Bora colocar logo esse aqui Colocar logo essa maçaneta, né? Então Só que A maçaneta, família Tem que ir junto com esse bicho aqui, família Ó Tem que ir junto com esse bicho aqui Bora lá Vem aqui Meu vídeo vai ficar longo, mas Desculpa aí, viu? Só tem uma Não Tá aqui dentro É duas, família Uma dentro e outra fora Aqui, família Ó Que é a chave daqui Vou mostrar pra vocês aqui Aqui Fica aí, família Não sai daí, não Família Pra vocês Vê como se bota Uma fechadura Olha aí, família Tá vendo, família? Aí, ó Desse jeito, família Família, aqui, ó Que vai vir uns parafusinhos aqui Um aqui Um aqui Ó, esse Esse aqui Aí tem esse parafuso aqui E esse aqui Isso Então, bora pegar a outra lá Pra nós fazer o mesmo trabalho aqui Tá vendo? Tá vendo? O que é, família? Que é a mesma coisinha Tá vendo? Ó Ó Bota aqui E aqui Aí, aqui, ó Bota isso assim Aí, família A borrachinha Agora E Como é que é? É assim mesmo É assim mesmo, família É assim mesmo Calma Devagarzinho, família Vai ficar o vídeo Família Eu vou terminar esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que vai ficar Então, eu vou terminar esse vídeo Que já tá meio quase pronta Já deu pra vocês entenderem Aqui, vem aqui, ó Família E já fica com Deus Que Deus abençoe vocês Um forte abraço E aí, ó Tá quase pronta Um forte abraço Que Deus abençoe todos E fica com Deus, família Um abraço Até a próxima Deus quiser